O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? Oi! It's the only Brazilian word I know. Isso é a única coisa que eu sei em português. I'm here to give you all the best advice I know. Eu estou aqui para dar para vocês os melhores conselhos que eu sei. Mas a primeira hora que a gente vai falar agora são as minhas qualificações, é o meu currículo E vocês vão ouvir o resumo de saber porque que eu posso dar os conselhos que eu vou dar para vocês A minha história terrível começa quando eu tinha 10 anos de idade Desde aquele tempo, naquele tempo eu via todo o filme legal que eu conseguia encontrar Filmes que continham fantasia, continham magia e continham satanismo Eu amava esse tipo de filme Eu me consumia para saber mais coisas sobre magia Mas tem dois tipos de magia Nos Estados Unidos tem aquilo que se chama de mágica E tem aquilo que a gente chama de magia A mágica é aquilo que você vai encontrar no aniversário de criança Algum tipo de truque com as mãos ou de ilusão, ilusionismo Magia é uma coisa satânica Era isso que eu queria fazer A magia permite que você levite Ela permite que você faça coisas incríveis E conseguir um amor ou encontrar dinheiro Conseguir dinheiro E eu queria mesmo saber se essas coisas eram possíveis de ser conseguidas Eu perguntei para o meu pastor batista Eu perguntei para o meu pastor batista se era possível eu conseguir isso e ele disse não, não é possível Eu perguntei para os meus pais que também eram protestantes batistas muito devotos e eles disseram não é possível Os batistas muito devotos significam que eles jamais iam para a igreja, mas ele sempre mandava eu e meu irmão irmos para a igreja Existem sete versículos na Bíblia que falam contra a magia Sabe que a Bíblia protestante é mais curta do que a nossa Aparentemente eles cortaram todos os versículos que falam sobre a magia Eu li aquelas partes da Bíblia Eu não li essas partes, se eu tivesse lido essas partes provavelmente eu não teria me envolvido com a magia Quando eu estava na quinta série do ensino fundamental eu brinquei de um jogo que se chamava Bloody Mary ou I Hate Your Blood Mary O que no português significa um jogo que aqui no Brasil se chama Loira do Banheiro Meninos e meninas se juntavam no banheiro da escola A gente apagava as luzes e repetia essa frase diante do espelho Para fazer com que um feitiço funcione você precisa de três coisas Repetição, intenção e uma presença demoníaca Isso aconteceu quando eu tinha dez anos de idade Porque a gente não entendia que aquilo que a gente estava fazendo era magia Cada vez que eu jogava esse jogo, fazia essa brincadeira, eu via uma face demoníaca E com dez anos de idade você não pensa muito sobre as coisas Você não percebe que quando você olha para algo refletido no espelho você está olhando para você mesmo Então eu estava jogando aquele jogo praticamente todo dia E duas crianças saíram desesperadas do banheiro E eles com tanto medo saíram do banheiro que um quebrou um braço e o outro quebrou um pé Eles foram mandados para casa e nós fomos avisados que se alguma criança fosse pega fazendo essa brincadeira de novo Iam ser suspensos por três dias Até os dias de hoje eu posso dizer que foi um dos jogos mais divertidos que eu já tinha Eu queria continuar brincando com esse jogo, mas eu não queria ser suspensa Quando eu voltei para casa eu falei com meu pai Meu pai tinha sido um sargento na marinha por algum tempo Meu pai era muito maior do que eu E eu tinha muito medo do meu pai E ele com uma voz muito grossa me perguntou Você alguma vez fez isso? E eu disse para ele a verdade Não Não Eu comecei a jogar o jogo em casa todos os dias Eu te vi brincando com esse jogo em casa todo dia Eu não sabia o que esse cara assustador era todo dia E eu não sabia o que era essa face assustadora Eu ouvi falar que era uma mulher que foi queimada e esse era o espírito dessa mulher que tinha sido queimada Não era uma face que atraia a gente Mas tem algumas faças de cães que são muito feias E isso não faz com que eles sejam menos simpáticos Eles nasceram desse jeito Eu também olhei para essa cara muito feia e achei É, talvez ele nasceu assim Era uma face muito feia, mas para mim não era assustadora Ao mesmo tempo, eu comecei a jogar um jogo que se chamava Dungeons & Dragons É uma espécie de RPG Eu jogava todos os finais de semana Nesse jogo, eu sempre escolhia fazer o papel de mago ou de feiticeiro Só para dar para vocês um pouquinho, um resumo pequeno sobre o que é esse jogo É um jogo que você participa dele Ele tem lugar nas épocas medievais É claro que é fantasia Tem ogros, tem monstros, tem fadas É claro que tem também magos, heróis e vilões Aquelas pessoas que fizeram esse jogo Quando eles estavam criando esse jogo, eles visitaram magos e satanistas E pediram para que fossem, que dessem para ele feitiços verdadeiros Para que eles pudessem colocar nesse jogo Ele surgiu em 1974 e eu comecei a jogar em 1976 Eu praticamente fiquei viciado também nesse jogo por causa de toda a magia que havia nesse jogo E aí eu comecei a pensar, será que eu posso fazer magia na vida real? Lembrem que meu pastor na igreja batista e meus pais disseram que era impossível fazer magia na vida real Mas os adultos estão sempre certos sobre tudo Imagine se a magia fosse real e eu pudesse fazer magia de verdade Isso aí não seria muito bacana? Então eu decidi eu mesmo fazer o feitiço Eu sabia que eu não podia contar para ninguém porque eu já tinha cara de nerd E já não queria que ficassem zombando de mim ainda mais Eu fiz um feitiço para conseguir dinheiro E no outro dia eu encontrei uma lata de bolas de tênis e dentro tinha uma nota de 5 dólares 5 dólares em 1976 não era pouco dinheiro Mas isso podia ter sido uma coincidência Então no outro final de semana eu fiz de novo E eu encontrei uma nota de 10 dólares justo no canto da estrada Em 1976 o que mais me atraia eram revistinha, revista de quadrinhos e bombons E com 15 dólares eu podia comprar muita revistinha e muito bombons Mas isso ainda podia ter sido uma coincidência Então eu fiz o feitiço ainda mais uma vez Eu fiz esse feitiço no banheiro da minha casa Então no meio do feitiço eu parei e fiz aquele jogo da doida do banheiro Quando a face demoníaca apareceu no espelho eu fiz com que essa face soubesse que eu estava fazendo um feitiço para ganhar dinheiro Então depois eu finalizei o meu feitiço Então depois eu finalizei o meu feitiço E no outro dia eu fui brincar E depois eu encontrei num lugar um monte de dinheiro que parecia dinheiro falso amarrado numa liga de dinheiro Quando eu voltei para casa antes de dormir eu peguei aquele monte de dinheiro e comecei a tirar as ligas para poder ver o que que era Parecia dinheiro de brincadeira porque eu nunca tinha visto uma nota de 100 dólares E quando eu tirei tudo eu tinha na minha mão dez notas de 100 dólares Então eu tinha mil dólares na minha mão Eu sabia por causa de fatos que a magia funcionava e existia de fato O meu pastor e os meus pais estavam errados Eu sabia fazer alguma coisa que ninguém mais sabia Todos os meus amigos viram que eu tinha tudo aquilo que eu sempre sonhava E eles sabiam que meus pais não eram aquele tipo de pessoa que iam comprar tudo aquilo que eu quisesse Eles queriam que eu falasse para eles como é que eu tinha conseguido tudo aquilo O poder de Satanás, uma parte do poder dele é fazer com que a pessoa pense que ela é poderosa Eu falei que eu podia fazer para essas pessoas o que eu estava fazendo para mim mesmo contanto que eu ganhasse uma porcentagem Mas com certeza eu não ia falar com eles o que eu tinha feito Quando eu tinha 11 anos de idade eu fui vítima de um abuso sexual por meio da minha própria professora lá na minha escola Até os 11 anos de idade meus pais não tinham explicado para mim nada sobre o sexo Eu mesmo não tinha real noção do que tinha acontecido comigo A minha professora me disse que eu que estava querendo fazer aquilo que ela fez comigo Que tinha sido a minha ideia E que eu ia ter muitos problemas se eu falasse para as pessoas o que tinha acontecido Ela era professora, por que eu ia duvidar daquilo que ela estava falando? O que me deu paz e solitude foi fazer mais magia, então é o que eu fiz O que ele me fazia trazer paz ao coração era fazer mais magia, então eu entrei mais fundo no mundo na magia Na vida real eu era um nerd e as pessoas ficavam zoando de mim e eu não tinha poder nenhum Era como se eu estivesse no fundo no final de tudo o que eu ia fazer Mas quando eu fiz a magia eu estava justamente no todo Eu era o mestre do universo Quando eu tinha 12 anos Quando eu tinha 12 anos Uma criança com a qual eu costumava brincar de RPG veio até mim e falou Ela falou desse grupo que também brincava de RPG E eles também acreditavam que a magia era real Ele era alguém que recrutava, que chamava as pessoas para essa seita satânica Mas ele não podia me convencer disso naquele momento Os filmes mostravam os lugares de seita satânica como assustadores Mas esse lugar que ele me chamou era muito legal Era uma casa de dois avares Com uma imensa piscina no quintal Com uma churrasqueira muito grande também no quintal E milhares de filmes Milhares de CDs de música Centenas de pôster autografados por cantores pregados nas paredes E tinha uma TV de tela grande, muito grande Na minha casa eu tinha três refeições por dia E um pouquinho em uma merenda se a minha mãe tivesse com bom bom Mas nesse lugar eu podia comer tudo o que eu quisesse, qualquer hora que eu quisesse Tudo o que eu quisesse Se eu tivesse na minha casa eu podia ver filmes infantis ou filmes até 12 anos de idade Eu não sabia nem mesmo que existiam filmes piores do que esses Nessa casa eu descobri que tinham outros filmes muito mais para adultos E mesmo filmes pornográficos havia nessa casa E eu percebi que muitos filmes pornográficos tinham crianças da minha idade Que tinham 12 anos e mesmo mais novos do que eu Eles me falaram que aquilo que tinha sido tirado de mim quando eu tinha 11 anos era muito precioso Que aquilo tinha sido roubado de mim e nunca deveria ter acontecido Mas agora eu tinha a chance de conseguir o meu poder de volta Eu poderia ter sexo com qualquer pessoa que eu quisesse Ninguém poderia me colocar para baixo E eu poderia colocar para baixo qualquer pessoa que eu quisesse E agora eu poderia ver todos os filmes que eu quisesse quando eu quisesse E eu acreditei na mentira que Satanás estava me contando E naquela hora eu estava recebendo o poder de volta que eu tinha perdido quando eu tinha 11 anos de idade Mas na realidade eu tinha sido vítima em cada final de semana Depois de estar nessa seita satânica por mais ou menos um ano Uma criança mais velha me disse Ei, sabia que você é membro de uma seita satânica? Eu saí e até que quis abandonar, mas depois uns dias começou a me incomodar um pensamento Então eu voltei para a minha seita e perguntei Isso aí é verdade mesmo? Ele me confirmou, é verdade E eu fiquei estranho perguntando para ele, será que eu sou um membro então? Ele disse, não, você ainda não é um membro, mas você quer se tornar um membro? Eu comecei a pensar, será que se eu não for um membro eu vou perder os meus privilégios que eu estou tendo agora? Eu tenho 12 anos de idade Você tem que ter 18 anos para comprar cigarros 19 anos para comprar bebida alcoólica E 18 anos para comprar pornografia Eu nem sabia onde é que eu ia comprar drogas E eu estava fazendo sexo todo final de semana com as mulheres e com as meninas nessa seita satânica Todas essas coisas significavam muito para mim E se eu saísse da minha seita eu ia perder tudo isso que eu tinha na minha mão Eu perguntei para ele, o que é que eu preciso fazer para me tornar um membro completo? Um membro definitivo? Ele me falou, são 13 etapas E eu já tinha feito quase todas as 13 Quando eu tinha pouca coisa para fazer Ele falou, você só precisa cortar o seu polegar e escrever num documento Eu tinha que assinar um papel em 3 lugares com meu próprio sangue O sangue de Jesus lavou todos os pecados, mas não o meu Jesus morreu por todo mundo, mas não por mim E na página 5, na última página, eu vendi a minha alma para o demônio Eu fiz isso quando eu tinha 13 anos de idade Mas eu queria falar para vocês que isso é uma coisa impossível de ser feito É impossível você vender alguma coisa que você não possui Mas eu acreditei nas mentiras do demônio naquele instante Então, depois disso eu fui, entre aspas, batizado numa grande bacia Eu fui completamente submerso nessa bacia Onde misturava-se sangue humano, sangue de porco e urina Naquele momento eu estava usando uma veste branca Que significa quando eu fui mergulhado que eu estava perdendo a minha inocência E depois eu fui para outra sala, tomei um banho E eu voltei vestindo uma veste toda negra Com os colarinhos levantados Significando que eu tinha sido batizado num mundo de trevas Eu estava sentado numa cadeira segurando um crucifixo que estava escrito dentro de uma roda Eles leram o documento de 5 páginas que eu tinha assinado E pegaram meu dedo e mostraram para todo mundo Isso era para mostrar para todo mundo que eu tinha assinado com meu próprio sangue Eu peguei o crucifixo e virei de cabeça para baixo Isso significa o sacrifício humano Eu quebrei os braços de Jesus no crucifixo Isso é a renúncia de Cristo Renúncia a Cristo E aí se você olha para essa imagem que sobrou Parece aquele sinal da paz Que é uma arte vertical com dois pés assim Eles pegaram o documento e colocaram junto do crucifixo E eles colocaram isso tudo num buraco E falaram, você nunca mais vai poder ver esse buraco Isso é algo que significa que você nunca mais vai poder voltar atrás Depois disso nós tivemos uma festa muito grande Era a festa que eles me disseram que estava celebrando que agora eu era um satanista Mas a realidade da situação Mas era a celebração de que algum dia você ia morrer e ia para o inferno Todo mundo que faz magia tem aquilo que se chama o livro das sombras É a maneira como a própria pessoa faz a magia Todo mundo que faz magia personaliza a magia para se adaptar ao seu próprio jeito Até esse momento eu tinha feito somente os meus próprios feitiços E agora eu estava aprendendo com as outras pessoas da minha seita como é que eles faziam as magias deles Quando eu tinha 14 anos de idade Me falaram que eu ia participar de um aborto Eu disse, bacana Então eu fui em casa para saber o que significava isso Eu não encontrei a definição exata de aborto em casa nem mesmo na biblioteca Eu não sabia o que eu ia fazer Então eu voltei para a minha seita satânica e perguntei para eles Eles me falaram que eu ia matar um bebê no ventre da mãe Eles não disseram que eu ia matar um grupo de células ou um tecido Mas que eu ia matar um bebê Eu perguntei, isso aí está dentro da lei? Eles me disseram, dentro da barriga está dentro da lei Fora da barriga, fora da lei Então eu fiquei fazendo, me exercitando um pouquinho para poder saber como é que eu ia fazer isso Se vocês têm realmente curiosidade para saber essa parte da história Que eu estou, eu vou pular um pouquinho essa parte O website dele, a página dele na internet é allsaintsministry.org Depois aí a gente pode escrever no papel Eu tenho muitas entrevistas lá que falam, inclusive com detalhes gráficos De como é que eu fiz esse meu primeiro aborto Mas nós aqui somos todos amigos E eu não posso contar para os meus amigos que são vocês uma história de horror Como foi o primeiro aborto que eu cometi Depois disso Eu fui entrando cada vez mais fundo na magia Os abortos são feitos com o propósito de fazer uma oferenda, um feitiço É o feitiço mais poderoso que o satanista pode fazer Pensem no feitiço mais simples É dar um chute em alguma pessoa Ou então cuspir nela E aí se pensar em comparação Como chutar ou cuspir em uma pessoa E o feitiço como um aborto É quase como explodir uma bomba atômica Então se vocês querem fazer um feitiço realmente muito poderoso Vocês tem que matar alguma coisa que está viva E quanto mais inocente a pessoa que se mata, melhor Não existe nada mais inocente do que um bebê no ventre de sua mãe Eu continuei fazendo magia nessa seita satânica até que eu tinha 18 anos de idade Quando eu me formei no ensino médio eu entrei na universidade Eu cresci numa cidade bem pequena de mais ou menos 3 a 5 mil pessoas O meu, minha seita satânica, meu grupo satânico na cidade era até bem grande Mais ou menos de 120 a 150 pessoas Eu estava mudando para uma cidade que tinha mais ou menos meio milhão de pessoas E eu pensei, ah, eles talvez vão fazer propaganda na praça pública sobre o satanismo Isso era muito antes da internet E eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia encontrar outra seita satânica lá nessa cidade Mas eu encontrei porque eles tinham propaganda na praça pública sim No primeiro dia de escola eles falaram que tinha o diretório dos estudantes, o DR, aberto para os estudantes que quisessem participar Lá no diretório dos estudantes, tipo o Grêmio Estudantil, eles tinham lá um espaço para poder fazer propaganda política e religiosa Lá a gente tinha a união dos estudantes republicanos ou democratas, os partidos lá dos Estados Unidos E também a união dos estudantes batistas e dos estudantes católicos E também a união dos estudantes satanistas E eu falei, olha que bacana, tem essa reunião já na própria escola, na própria universidade, vai ser fácil Mas esse era o grupo de pessoas que estavam fora de casa pela primeira vez na vida E essas pessoas, esses jovens pensavam que o satanismo era só Usar drogas, beber e ter sexo Eu estava fazendo isso desde que eu tinha 12 anos de idade Eu não precisava de uma seita satânica para ter isso quando eu quisesse E eles pareciam que não faziam nada mais e não faziam nenhum feitiço Eles nem mesmo acreditavam que o demônio existia Iam para o seu encontro satânico nos sábados E iam para a igreja nos domingos Era só um clube social esse livro Era muito desapontador, eu fiquei muito triste com aquilo Eu ouvi falar que existia uma seita satânica que queria governar o mundo inteiro Era isso que eu queria fazer, eu queria governar o mundo inteiro Eu liguei para minha seita satânica antiga da minha cidadezinha E eles me deram o nome do novo lugar onde eu deveria participar dessa seita satânica A Igreja Mundial de Satanás Eles me deram o endereço e o telefone E eu comecei imediatamente a frequentar essa Igreja Mundial de Satanás Essa era a seita satânica que eu estava procurando Passando um pouquinho de anos, em 1989 Essa seita satânica tinha 1 milhão e 100 mil membros em todo o mundo E isso estava espalhado no mundo inteiro E eu mesmo não sei dizer qual o país que não tem nenhum membro dessa imensa seita satânica Quando eu tinha 12 ou 13 anos de idade Eu estava lá no meu lugar da minha seita satânica E às 3 horas da manhã eu estava dormindo lá na minha seita satânica E às 3 horas eu estava sonhando e vi um rapaz andando Ele estava usando um fraco, que é uma roupa tipo um terno E tinha uma cartola na sua cabeça E tinha a cara toda pintada Parecia um membro daquela banda de rock Kiss Que estava usando um terno Ninguém me falou quem ele era E depois voltando agora para quando eu tinha 18 anos de idade E nessa segunda seita satânica que eu estava participando Eu vi aquele cara que eu tinha sonhado quando eu tinha 13 anos Eu peguei a pessoa que estava do meu lado Apertei no braço dele e me disse O que é isso? Quem é esse aí? O que é que eu preciso fazer para ele então não desse? Ele me explicou Naquela seita satânica da sua cidadezinha Os membros mais altos eram os sumo sacerdotes Ou as sumo sacerdotisas E na maioria das seitas satânicas as pessoas acham Que essa é a posição mais alta possível Nessa segunda seita satânica que eu agora fazia parte Eles eram governados por um diretor-presidente e um grupo de diretores Estava super organizado como uma grande companhia Uma grande empresa E eles eram governados de fato como uma grande empresa Esse cara com essa roupa, esse fraco, tipo um terno E essa cartola era chamada de alto mago E ele falou que o próprio satanás escolhia a dedo quem ia ser alto mago Eu não sabia como, mas eu sabia que eu tinha que atrair a atenção de satanás Então eu estava praticando magia desde que eu tinha dez anos de idade Então eu tinha certeza que eu tinha muita atenção de satanás para comigo Quando eu tinha 21 anos de idade E me avisaram que eu ia ser o próximo alto mago Eu fiquei muito animado quando eu fui chamado Diante de todos os diretores e do diretor-presidente da seita Eles me mostraram alguns modelos sobre a roupa Mas eles me permitiram fazer aquela que eu quisesse Eles me deram um livro que era chamado O livro do alto mago Parecia uma coisa muito boba Tinha figuras de tipo de desenho quadrinho Tinha mais outras coisas escritas, historinhas E davam alguns conselhos escritos tipo Nunca mostrem fraqueza E se você está em uma sala cheia de pessoas e cada qual tem uma escolha A sua escolha é a única coisa que importa Se alguém quer que você faça um feitiço Eles devem pedir E você não necessariamente tem que dizer sim Se alguém paga para sua seita satânica um milhão de dólares para fazer um feitiço Mesmo que a sua seita satânica já tenha o dinheiro Você não está obrigado a dizer sim, vou fazer E ninguém pode te dizer para fazer nada Eles podem pedir com toda gentileza E eles podem te sugerir Mas é melhor que surgiram de uma forma super legal Se eles falarem Talvez ninguém mais possa vê-los de novo O alto mago tem um absoluto controle em qualquer situação que ele está Lembrem que o primeiro aborto que eu participei quando eu tinha 12 anos Na minha seita antiga eu fiz 5 abortos como esse Na minha seita que eu estava participando agora eu fiz mais 141 abortos Eu fiz no total 146 abortos Eu também ajudei a dividir e a destruir 120 igrejas batistas Existem 3 maneiras de destruir uma igreja batista Um escândalo sexual com uma menina de 15 ou 16 anos Um escândalo financeiro E a minha equipe era responsável pelo terceiro grupo Que era por meio da fofoca Se alguém pensa assim Talvez a fofoca não seja tão ruim De vez em quando eu falo mal um pouquinho das pessoas A fofoca é um pecado mortal Se você está fofocando e não confessa isso E morrer você vai parar lá no inferno É muito triste saber que você vai parar lá no inferno Só porque você decidiu falar mal de outra pessoa Eu achava esse trabalho muito legal Eu descobri que um monte de grupos na internet Que as pessoas acham que é só uma coisa que está dentro da teoria da conspiração E que aquilo não é verdade São verdade Eu ouvi falar de um lugar que se chamava Bohemian Grove É no norte da Califórnia Fica lá no norte da Califórnia Eu fui lá mais ou menos 18 vezes na minha vida Mas existem muitas pessoas nos Estados Unidos e ao redor do mundo Que acreditam que o Bohemian Grove não é verdade E em todas as... quase todas as falas... as palestras que eu dou Me perguntam se eu acredito se o grupo dos Illuminati é de verdade Eu trabalhei para eles por 12 anos Trabalhando com os Illuminati e outros grupos lá na Califórnia Eu ajudei a muitos astros do rock a venderem suas almas Eu fui a um lugar onde muitos astros do rock Pessoas que queriam ficar famosas iam até lá Eu ia falar com alguns mas não com todos E eu pedi quem quer ficar famosos ou você quer ficar famosos? Eu perguntava quem quer ficar famosos? Ou então quem quer ficar famosos? Então você quer ficar famosos? Se eles não quisessem ficar famosos eles não estavam lá nesse galpão, nesse lugar Eu perguntava o que você está disposto a fazer para ficar famosos? A maioria das pessoas dizia qualquer coisa Eu falava para eles, então definam o que é qualquer coisa que você estava disposto a fazer A maioria das pessoas tem tipo uma linha, que é um limite a partir E tem algumas coisas que elas não estariam dispostas a fazer Não é isso que Satanás queria Ele quer que a pessoa caia na lama e role junto com ele na lama Eu perguntava, você está disposto a fazer sexo com um cachorro? Ou com um outro tipo de animal? Se a pessoa dissesse sim, ele ia ganhar um cartãozinho da minha mãe E ele ia em algum outro lugar E fazer o que que quer que aquele, qualquer coisa significava ele ia fazer Eu podia pegar alguém que não tinha nenhum talento Que não podia cantar, que não podia dançar Que não podia nem mesmo escrever uma canção Que não podia escrever um poema Que não podia mal assinar o próprio nome E depois de seis meses de encontrar comigo Eles estavam entre os dez mais ouvidos no mundo inteiro Se vocês ouviram alguma canção que ficou famosa no mundo entre 1987 e 1999 Tem uma grande chance que eu tenha ajudado essa pessoa a ficar famosa Tem uma grande chance que eu tenha ajudado essa pessoa a ficar famosa Eu fazia magias para presidentes, para reis e rainhas Eu fazia magias para presidentes, para reis e rainhas Milionários e astros do rock E eu podia pecar em tudo que eu quisesse Eu era mesmo encorajado e incentivado a pecar Naquele livro o pecado era chamado Alegria, prazer E eu podia fazer qualquer prazer que eu quisesse Saber que você, se você sabe que você pode pecar tudo aquilo que você quiser Não tem graça nenhuma Eu tinha uma TV bem grande E eu queria uma TV de tela ainda maior Porque aquela não estava suficiente pra mim E eu ainda queria uma TV maior ainda do que aquela E eu acabei tendo um cinema em casa Um home theater em casa E eu tinha mais ou menos mais de mil filmes em casa E aquilo não era suficiente pra mim Eu consegui mais de três mil filmes na minha casa E aquilo nem era suficiente ainda A mesma coisa com CDs, eu tinha mil, dois mil, três mil Eu tinha um sistema cada vez maior Eu tinha cada vez maior Um sistema cada vez maior de som Até o momento em que eu mesmo tocava música No meu cinema em casa Eu usava todo tipo de droga Todo tipo de bebida Eu ficava bêbado toda a noite Eu fazia sexo com diferentes tipos de pessoas toda a noite Diferentes pessoas toda a noite Mas eu tinha esse buraco imenso na minha alma E nenhuma quantidade de bebida Nenhuma quantidade de droga Nenhuma quantidade de droga Nenhuma quantidade de sexo Nenhuma quantidade de pecado podia encher esse buraco da minha alma Eu não sabia nada sobre a Igreja Católica nesse tempo Se eu tivesse, eu sabia que o menor pedaço da Santíssima Eucaristia podia encher todo esse vazio que eu tinha na minha alma Eu não estava conseguindo mais suportar isso Eu comparo isso a uma pessoa que trabalha numa loja de doces No primeiro dia, a loja de doces O perfume parece fantástico E a loja é linda É bem arrumada É bem colorida Tem várias cores Tem tijolos bonitos na parede No chão E os bombons, as balas parecem deliciosos E você fica imaginando quanto tempo vai demorar para que eu prove cada bombom desses aqui Em seis meses você já provou todos os bombons Em um ano você tem aqueles bombons que você tinha prometido para si mesmo que nunca ia provar Em três anos eles vão dar uma reformada na loja Mas você percebe que aqueles bombons que parecem novos São os mesmos bombons antigos só numa embalagem diferente É, vocês podem imaginar que o crack é uma coisa que parece interessante Até que você percebe que ele é a mesma cocaína de sempre Depois de cinco anos As luzes da loja não tocam mais o seu coração As paredes e o chão todo pintado não trazem mais animação nenhuma A loja fica muito chata Quando você vai pra casa, lava as suas roupas Depois essas roupas aí já estão cheirando com o mesmo cheiro da loja de doces Esse trabalho é muito chato Imagine que você tem esse trabalho por doze anos Eu só queria sair desse trabalho de alto mar Eu decidi um dia então escapar E a única maneira de fugir de uma seita satânica é morrer Você pode se matar, você pode ser assassinado Ou você pode morrer de causa natural Lembre-se que eu tinha vendido minha alma quando eu tinha treze anos Todas as três opções iam me mandar pro inferno Então isso aí não me tocava mais Então eu decidi sair da cidade Eu marquei uma consulta com um médico que era satanista E eu ao invés de entrar no... Ir na direção do consultório dele eu peguei a autoestrada, a rodovia Eu sabia que eu estava sendo observado todo o tempo Então eu sabia que eu tinha que ser espectro Eu dirigi mais pra frente da saída de que eu deveria sair na autoestrada E eu andei por mais ou menos 600 quilômetros Eu dormi no meu carro e no outro dia eu vendei ele pro ferrovério Eu comprei um bilhete de um ônibus e tentei ir até o Canadá E eu fui impedido de passar na fronteira e de entrar no Canadá E eu não pude entrar no país Eu então peguei o mapa dos Estados Unidos, fechei os meus olhos e coloquei um dedo pra saber em qual lugar eu ia parar E eu fui parar então no estado de Oklahoma por um tempo Depois de três anos eu tinha já um outro carro e eu fui dirigindo lá pro Canadá E de novo eu fui rejeitado na fronteira, fui impedido de entrar Um amigo meu me disse que tinha um outro lugar na fronteira onde eu podia entrar que não tinha nenhum guarda de fronteira impedido da entrada Eu pensei, ah, isso aí é pra mim, então eu vou lá Quando eu estava lá e fui tentar entrar no Canadá, um guarda de fronteira parou E nas três horas seguintes eu fiquei tentando explicar pra ele que eu estava tentando entrar no Canadá já há três anos E ele me explicou porque eu não podia entrar e esse era o seu primeiro dia de trabalho Então de lá eu entrei nesse estado que se chamava Vermont Eu só tinha meio tanque de gasolina e 18 dólares no bolso Então eu mudei pra esse estado de Vermont nos Estados Unidos e eu morei lá por cinco anos Enquanto eu estava lá eu consegui um emprego como gerente de uma joalheria E aqui neste ponto é onde essa parte da história tem que acabar Quase todas as palestras que eu já fiz As pessoas me perguntam por que eu não tentei seguir a Igreja Católica Antes de eu continuar com a minha história eu queria contar uma pequena coisa pra vocês Por que eu não me tornei católico antes Lembrem-se que eu cresci como um batista, como protestante Quando eu tinha seis anos de idade Meus pais que não me iam à Igreja Mas que todo domingo me deixavam lá na porta da Igreja Pegaram, quando eles iam me pegar eles perguntavam O que que você fez na Igreja hoje? Eu disse a gente ficou colorindo uns papeizinhos Meu pai pensava que eu era santo o suficiente Ele pensava que eu não fosse santo o suficiente Que eu devia saber mais sobre Deus Então eles decidiram que eles iam levar a mim e ao meu irmão em cada Igreja da cidade E cada domingo nós íamos para uma Igreja diferente Todas as Igrejas protestantes da cidade E incluindo algumas seitas protestantes E no final de cada dia Ele perguntava o que que vocês fizeram Mas lembrem-se, ele não ia para essas Igrejas conosco Ele só ia pelo que a gente estava contando pra ele A gente brincava de encontrar uma palavra, uma brincadeira de criança A gente brincava de quebra-cabeça A gente brincava de ligar as coisas De colorir em figurinhas Ele percebeu que todas as igrejas fazem a mesma coisa Ele fazia que para todas as igrejas da mesma idade As igrejas faziam os mesmos exercícios As mesmas coisas A única Igreja a qual ele não nos levou Era a Igreja Católica Da primeira a quarta série do ensino fundamental Meu pai me levava para a escola de manhã cedo E eu ia voltar andando para casa E tanto na ida como na volta Eu passava em frente à Igreja Católica da minha cidade Tinha aquele sino imenso do lado de fora Que você podia ouvir em toda a cidade Muitas vezes durante o dia Eles tinham também vitrais na Igreja Como eu podia ver na Igreja Batista Eles tinham um crucifixo na frente da Igreja Eu tinha na Igreja Batista uma cruz E eu não sabia a diferença entre um e outro E os sinais exteriores diziam que era uma igreja Então nessa igreja que eu ia a Batista O pastor usava terno E a esposa dele usava vestido de florzinha Quando eu olhei na Igreja Católica Aquele homem vestido com roupas pretas Algumas vezes ele estava com uma camisa preta E com uma calça preta Com um colarinho branco E alguns deles pareciam que estavam usando Como se fossem pijamas pretos E eu achava também que a esposa dele Desse homem que estava vestido de preto Estava vestida também toda de marrom Toda de preto E era uma roupa que vinha do alto até lá embaixo Cobrindo os pés E um grupo de homens e um grupo de mulheres Todos vestidos do mesmo jeito Eu não sabia porque eles estavam vestidos daquele jeito Eu não sabia dizer quem estava casado com quem E pareceu que eles estavam vestindo fantasia toda a vida que eu estava olhando eles Mas isso não era dia de Halloween Então isso não fazia sentido usar aquelas fantasias Um dia quando eu tinha 8 anos de idade Eu estava voltando para casa com um grupo de amigos E tinha um grupo desses padres e dessas freiras Lá na porta da igreja E eu olhei para essa mulher e ela olhou para mim com muito amor E ela não só que ela olhava a mim com amor Mas eu olhava para ela e via o amor Então se no dicionário eu tivesse um dicionário de figuras com a palavra amor Com certeza essa freira iria ser a definição de amor Eu corri e dei um abraço nessa freira E ela ajoelhou com os dois joelhos e me deu um abraço de volta Foi um dos abraços mais longos que eu já recebi em toda a minha vida E eu olhei a distância e meus amigos estavam lá longe me esperando Então eu larguei os braços dessa mulher e corri para ficar com eles E no outro dia meu pai estava dirigindo comigo e passou diante dessa igreja E eu tinha um desejo queimando meu coração Eu queria saber o que era esse prédio, essa construção Eu perguntei para meu pai Pai, 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 o que é isso aí? E ele olhou para mim e disse Disse com um suspiro São os católicos São os católicos Ele falou, eu tenho 8 anos de idade, eu posso ler os sinais e eu sei que é a igreja católica O que é ser católico? O que é ser católico? Não importa se todos vão para o inferno Então, isso foi a resposta que o pai disse Não importa Ele perguntou, o que era o católico? O pai disse, não importa se todos vão para o inferno Entenderam o que eu traduzi? Porque na hora deu uma pausinha Ele perguntou para o pai Quem são os católicos? E o pai disse, não importa Todos eles vão para o inferno Agora, quando ele era o satanista Quando eu era satanista, eu pensei Sim, todos os católicos vão para o inferno Então, eu vou ver os católicos quando eu chegar lá no inferno Claramente essa não era a igreja certa E da mesma forma que eu não encontrei uma igreja batista que fosse muito santa Então, ela também não era uma igreja certa E assim também todas as outras denominações protestantes Se você está imaginando quantas são, são 42 mil denominações protestantes Se Satanás não está atacando as igrejas protestantes Por que você quer fazer parte de uma igreja protestante? Então, depois desse tempo eu não me juntei a nenhuma igreja E eu nunca pensei em me juntar a nenhuma igreja Eu queria contar para vocês que no tempo que eu estava trabalhando nessa joalheria Eu já estava casado há 3 meses Eu estava curioso para conhecer a Deus Eu estava começando a me abrir a ideia de ir até uma igreja Mas eu não tinha ideia nem o que precisava fazer para ir e quando é que eu ia chegar nessa igreja Por todas essas razões que eu acabei de explicar para vocês Então, de vez em quando, alguém de alguma seita ia bater na minha porta Os mormons e os testemunhas de Jeová E eu dizia para eles Eu também vim de outro culto e eu não estou interessado no seu E bati a porta na cara deles Então, um dia eu fiz um feitiço Na noite anterior ao meu trabalho eu fiz um feitiço E no dia seguinte eu fui trabalhar Como eu disse, eu era o gerente de uma joalheria E uma mulher veio procurando brincos de ouro Eu mostrei aqueles que eu achava que eram exatamente os que ela estava procurando Ela me disse que estava fazendo compras com a filha dela E quando ela acabasse, ela ia voltar para comprar os brincos Alguém que diz assim, ah, eu vou dar uma volta e depois eu volto Está procurando outro lugar para comprar mais barato Mas ela tinha uma face muito honesta e eu sabia que ela ia voltar Três horas depois ela apareceu Nós fizemos o negócio, fechamos a compra E no final de tudo eu expliquei para ela que a gente estava fazendo uma promoção Eu falei que se ela chamasse um 0800 que estava lá no recibo E ela podia pegar e concorrer a ganhar um milhão de dólares 100 mil dólares Aí ela pegou o recibo, a nota E ela tirou mais uma outra coisa E antes de ela tirar alguma coisa da bolsa dela, ela falou para mim Eu tenho uma coisa para você Aparentemente, da maneira como eu olhei para ela Talvez, aparentemente, quando eu olhei para ela, o que ela disse é Ela vai provavelmente falar alguma coisa que eu preciso ser salvo Eu tinha um cabelo grande, tatuagem, piercing Eu sabia que eu não estou parecendo um cristão E por isso que eu deixo a bala crescer Vocês estão olhando para mim e estão vendo assim Talvez ele não pareça um cristão Ele tem cabelo grande, tatuagem Mas ele está deixando a bala grande para parecer com Jesus Então, no lugar de um panfleto, eu achei que ele ia me dar um papelzinho Um panfleto daqueles que as pessoas dão Eu achei que ela ia me dar um panfleto e eu tinha que pedir perdão, ajoelhar e blá 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 E eu vou prometer a ela que vou ler o papel, mas quando ela der as costas eu vou jogar no lixo E no lugar de me dar esse papelzinho, ela tirou um pequeno disco de ouro Eu não tinha a menor ideia o que que era isso Uma vez que eu trabalhava numa joalheria Eu sabia que ele era barato Era só pintada de ouro, não era ouro verdadeiro E ela disse para mim a coisa mais estranha que eu já tinha ouvido na minha vida Então, pensem, eu fui um satanista por, eu já estava sendo satanista por mais de 26 anos Eu tinha feito dezenas de milhares de feitiços Eu tinha participado e feito 146 abortos Eu tinha destruído e dividido 120 igrejas Eu tinha participado de centenas, talvez milhares de festas com astros do rock Os astros do rock dizem as coisas mais estranhas do mundo Se você quer um exemplo, escute qualquer canção de rock Então, quando ela disse essa frase, eu pensei, nossa, essa mulher é louca Ela disse, nossa senhora está te chamando para fazer parte do exército dela Eu cresci na igreja protestante, batista Maria deu a luz a Jesus E foi isso Não tem nenhum título Não tem mais nenhuma história dela Nada É, nossa senhora, que negócio é esse? E aí ela disse, essa medalha é muito poderosa E eu pensava, os cristãos não abençoam nada Então, ela deve fazer alguma, fazer parte de uma seita diferente só para mulheres E aí, de repente, eu me distraí e parei de ouvir o que ela estava falando Até o dia de hoje eu não sei o que ela continuou falando Porque nessa hora eu comecei a viajar Ela estava lá falando, 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 falando sem parar E eu comecei a perguntar, como é que todo tipo de doido consegue me encontrar? E até hoje, os doidos ficam tentando me encontrar E aí, de repente, eu comecei a perceber que ela ainda estava aqui em frente de mim Ela ainda está falando E eu, depois, me percebi que ela ainda estava na minha frente falando sem parar Pronto, ela tem o brinco, eu tenho o dinheiro dela, acabou, está na hora dela ir embora Então, eu comecei a prestar atenção de novo para ver o que ela estava falando E ela disse de novo, é muito poderosa Então, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar No momento em que eu fui escolhido para ser o alto mago Tinha normalmente entre dois e cinco altos magos no mundo inteiro O número podia diminuir para ficar só um e ficar no máximo dez Então, imaginem o tamanho do meu ego Do meu orgulho Então, era possível que entre todos os sete bilhões de pessoas em todo o mundo Eu deveria ser o único alto mago de sete bilhões de pessoas E esse é a pessoa mais forte na magia que existe no mundo De sete bilhões de pessoas, isso é fantástico E você se atreve a me dizer que alguma coisa é poderosa? Como é que você se atreve? Eu vou pegar isso na minha mão E eu vou te mostrar que não tem poder Não tem nada de místico nisso aí Isso aqui não pode fazer nada para mim Eu sou mais poderoso do que essa medalha milagrosa pode ser Então, até esse momento eu não queria chatear essa mulher Ela gastou uma grande quantidade de dinheiro na minha loja E eu gostei de vender para ela porque ela me rendeu uma boa comissão Mas agora que ela tinha me insultado Não estava me importando se ela ia ficar com raiva Se você quer me devolver os brincos e pegar seu dinheiro de volta, não tem problema não Se você quer me dar as bostas e me amaldiçoar, não tem problema Se você quiser chamar o meu chefe e dizer que eu sou um idiota, não tem problema Você não insulta alguém que foi um alto mago e vai embora tranquilo Eu estendi a minha mão e ela colocou a medalha na minha mão E eu fechei a minha mão em volta da medalha E aí eu podia, nesse momento, sentir que tipo de magia que tinha sido feita naquele negócio Eu podia, por exemplo, colocar a mão em qualquer coisa que foi feitiçada Mesmo numa pena e sentir que aquilo foi feito um feitiço de proteção, por exemplo Ou eu podia tocar uma pedra preciosa ou um onix e dizer Ah, isso aqui foi usado num feitiço de morte Ou eu podia dizer que essa pedra foi encontrada pelo seu amigo e você fez uma história sobre ela Então eu podia dizer, por exemplo, que essa pedra foi encontrada pelo seu amigo E ele fez algum feitiço com essa pedra Tudo que eu tocava eu podia sentir o feitiço que tinha sido feito com aquilo Então, se alguma coisa tem nesse disco de metal, eu vou pegar ele na minha mão e vou dizer que não tem nada aqui E eu vou pegar na minha mão, vou jogar no chão, vou empurrar na parede e vou dizer que não tem nada nesse negócio Então, ela colocou na minha mão e eu fechei o corpo Estava pronto para dizer todas essas coisas que eu estava pensando para ela Só que, de repente, a minha loja e o shopping desapareceram Estava somente eu e a mulher que me deu a medalha Ela me falou sobre o feitiço que eu tinha feito na noite anterior E ela me disse, isso é do demônio Ela me disse que eu tinha cometido mais de 100 abortos e que isso era do demônio Ela me disse que eu tinha destruído mais de 100 igrejas e que isso era do demônio Ela me disse que eu estava sendo satanista por mais de 25 anos E ela me disse mais 9 outros fatos sobre mim mesmo que ninguém mais sabia E todos esses 9 fatos que ela contava, ela acabava dizendo, e isso é do demônio Eu fiquei assustadíssimo Vamos voltar àquele tempo quando eu era o alto mago É muito possível que eu fosse o único, o mais alto de 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro Que me fazia aquela pessoa envolvida com magia mais forte do mundo inteiro Eu não tinha o poder de como essa mulher me deu um pedacinho de metal Eu não tinha o poder de transportar uma outra pessoa com um pedacinho de metal até o vazio escuro Eu pensei a atenção do que ela estava, que tipo de magia que ela estava fazendo E a magia dessa mulher era muito mais forte do que a minha própria magia Eu queria derrubar essa medalha Mas o que que acontecesse se eu jogasse essa medalha fora e caísse nesse buraco todo escuro e não voltasse nunca mais? Enquanto eu estava lá pensando o que que eu ia fazer Ela disse mais uma vez, Nossa Senhora está te chamando para fazer parte do exército dela E instantaneamente eu soube que aquela que ela estava falando era a Mãe de Deus É uma revelação muito estranha para alguém que tinha sido batista A gente nunca ia dizer Mãe de Deus E no instante que eu tomei conhecimento de que ela era a Mãe de Deus Nossa Senhora Maria apareceu para mim Ela pegou-me pela mão e sorriu muito gentilmente Ela é absolutamente a mulher mais linda que eu já vi e que eu tenho certeza que existe Ela foi me virando devagar E Jesus Misericordioso estava de pé justamente atrás de mim Eu não sabia o que era Jesus Misericordioso Eu olhei e tinha Jesus e tinha raios de luz saindo do corpo dele Eles estavam em volta de mim e passando através de mim Eu soube naquele momento instantaneamente que eu não tinha vendido a minha alma para Satanás quando eu tinha 13 anos Eu sabia e sabia que Jesus era o meu Senhor e o meu Salvador Eu sabia e soube naquele instante que Jesus era o meu Senhor e o meu Salvador Eu soube que cada coisa que era católica era verdade E eu descobri que tudo aquilo que era eu mesmo era mentira Todo o meu culto, toda a minha nova era Todo o meu satanismo, toda a minha magia Tudo entrou num nada naquele instante Nossa Senhora me disse que o meu trabalho era fazer com que se acabasse o aborto Eu abri então minha mão e eu estava de volta à minha loja Essa mulher ainda estava falando comigo e ela me disse onde é que ela ia à igreja Ela me disse que trabalhava com o Ministério de Cura nos Estados Unidos chamado Ministério São Rafael Que ela era assistente do padre Joe Whalen E que ele era tão ocupado que ele não tinha nem tempo de falar com ela A filha dela veio até o caixa E ela disse que ia lá até o caminhão para trazer um pouco de tudo Eu não sabia nada sobre o catolicismo Um pouco de tudo aquilo era um monte de coisa que ela estava trazendo para mim Eu ganhei de presente uma Bíblia, um catecismo, muitos textos Panfletos que explicavam por que os católicos fazem isso, por que os católicos fazem aquilo E mais ou menos 150 livros, 150 discos explicando o que era ser católico Enquanto ela estava lá de pé Enquanto ela estava lá de pé O telefone dessa mulher tocou e era o padre Joe Ela disse que tinha que atender ele e o padre Joe Ela disse que tinha que atender ele e o padre Joe E eu disse que pode atender O padre Joe tinha mais ou menos 80 anos de idade E ele estava ficando meio surdo Então ele estava falando no telefone como se todo mundo fosse surdo Falando, gritando Então eu podia ouvir o que ele estava falando com essa mulher Ela falou, alô, padre Joe Você pode passar o telefone para esse homem que você está falando? E eu fiquei assustado de novo, como é que pode que esse padre saiba isso que ele está falando? Eu peguei o telefone e disse, alô? Bem-vindo à fé Bem-vindo à fé Então ele falou comigo, devolva o telefone para a Mariana E aí pronto Eu recebi duas chamadas de telefone parecidas com essa Então depois a filha veio com aquele pacote de coisas católicas E eu fui para casa para anunciar para minha esposa Que frequentava a nova era Que fazia psicografia Brincava com o ouija Brincava com o ouija Tentando encontrar o espírito guia dela E ela estava um pouco desafiada com o seu esposo que fazia tanta magia Eu abri a porta e disse Ei, querida, adivinha, agora eu sou católico Eu vou responder um pouquinho melhor do que a forma como ela me respondeu naquele instante Eu comecei a frequentar a missa justamente no dia seguinte ou então no outro dia E a Katie, a esposa dele foi com ele A primeira vez que o padre consagrou a hóstia Eu vi Jesus E eu pensei, se você for católico você vai ver Jesus Eu achei que todo mundo estava vendo a mesma coisa E eu perguntei para a Katie, você está vendo? Ela disse, o que? Eu disse, aquele cara lá em cima Ela disse, é o padre Não, o cara é do lado dele Ela disse, não estou vendo nada Eu disse, é claro que ela não está vendo, ela não é católica O momento que a Mariana me deu aquela medalha Trouxe a... depois a Mariana levou um padre para abençoar a minha casa E ela pediu que eu contasse para o padre o que eu tinha visto na Eucaristia Eu achei que todo mundo visse a mesma coisa Eu disse, eu vi Jesus, você não viu não? Ele disse, com certeza Quando eles saíram Ele disse para a Mariana, esse homem é um ex-satanista e está vendo Jesus na Eucaristia Nós temos que torná-lo católico Nós temos que torná-lo católico Ele já tem o catolicismo diante dele agora Então, eu recebi todos os meus sacramentos do Monsenhor LaValley Entre... para conseguir os sacramentos entre uma a cinco vezes por semana Cada vez entre trinta minutos e três horas Eu encontrei ele várias vezes por semana E ao mesmo tempo que eu tinha essas formações com o Monsenhor LaValley Eu descobri uma outra coisa Vocês devem saber disso se vocês são católicos Você sabe Que existe um lugar Que você pode ir e ver Jesus em qualquer hora É o lugar onde tem adoração perpétua Que religião mais linda que a gente tem Isso é Deus Ela me falou sobre esse lugar E eu pensei Isso deve ser um grande evento E eu pensei Nossa, isso deve ser um grande evento Lá nos Estados Unidos Tem uma fila muito grande para poder ver o Elvis E ele já está morto há 40 anos Deve ter uma fila maior, imensa Para poder ver Deus Porque Deus está vivo E além de tudo ele é Deus Ela disse que não tem lista de espera Não tem lugar, convite que precisa preencher Isso aí não fazia sentido para mim E a gente chegou lá no lugar que ela tinha dito E o primeiro choque que eu vivei Só tinha um outro carro além do meu Segundo choque, não tinha uma fila para entrar Quando a gente entrou na capela Tinha espaço para mais ou menos 20 a 25 pessoas Além de mim e da Katie Que é essa esposa dele Tinha Jesus e uma mulher Quando essa mulher olhou para nós ela ficou chocada E pacotou as suas coisas o mais rápido que ela conseguia Se fosse nas Olimpíadas essa mulher ia ganhar medalha de ouro Ela pegou todas as coisas e disse para mim Você não pode sair até que outra pessoa chegue E saiu correndo pela porta E saiu correndo pela porta Eu pensei, por que eu vou embora? Eu estou aqui com Jesus Eu comecei a frequentar essa capela entre meia hora e dezoito horas por dia Eu vou ser honesto e falar com vocês que muitas vezes eu acabei dormindo na capela É o lugar mais confortável que se pode dormir no mundo inteiro Eu recomendo para vocês pelo menos uma vez na vida antes de vocês, antes de morrer Mas por favor, me façam um favor Se alguém pegar vocês dormindo na capela não digam que foi o Zachary King que deu permissão No mesmo momento em que isso estava acontecendo o Ministério São Rafael procurou um diretor espiritual para mim E eles acharam o Padre Anthony Gramlich Ele é o reitor do Santuário da Divina Misericórdia lá em Stockbridge, Massachusetts, nos Estados Unidos Ele me disse que com certeza eu ia precisar de libertação e que talvez eu precisasse receber um exorcismo Eu voltei para minha cidade e falei para o Monsenhor Ele disse que nenhum demônio ia suportar ficar diante de Jesus por dezoito horas seguidas no dia Mas mesmo assim ele fez uma oração de libertação em mim Até aquele momento eu tinha alguns dons que eu achava que fossem dons de Deus Mas aí não eram dons de Deus mas eram dons satânicos Depois daquela oração de libertação eu não tive mais esses dons Mas aquilo foi muito legal Foi quase tão bom quanto a minha confissão Que eu fiz a minha primeira confissão O Monsenhor me disse eu sei que você foi um satanista por muitos anos Mas eu posso condensar a sua confissão usando os dez mandamentos Para que a minha confissão não durasse seis horas Então resumindo tudo a minha confissão durou ainda mais ou menos trinta minutos Então o Monsenhor disse que ele ia colocar as mãos sobre mim e ia rezar sobre mim Mas ele não ia me tocar Então quando ele colocou as mãos sobre mim mas sem me tocar parecia que ele estava empurrando a minha cabeça para baixo Muito pesado Eu abri os meus olhos um instante para dar uma olhadinha E ele não estava me tocando Tinha raios de luz saindo da mão dele E ele me deu a absorvição perdoou os meus pecados Um dos meus medos naquele instante Porque esse foi um dia maravilhoso Eu senti que estava flutuando Quando eu estava de fora era como se eu visse planícies cheias de grama do lado de fora O céu estava com uma cor de azul tão bonita que eu nunca tinha visto antes Eu vi todos os detalhes de uma árvore de uma distância muito longa E parecia que eu estava vendo a vida pela primeira vez E eu nunca tinha percebido como era pesado o pecado até esse dia Mas o meu medo era Eu usei drogas por muito tempo na minha vida Mais ou menos 30 anos E quando você está usando drogas E quando você está usando drogas Você sempre fica tentando voltar a primeira sensação que você sentiu quando usou droga pela primeira vez Não importa qual é a droga Você nunca consegue ficar tão ligado na droga Como você ficou da primeira vez quando usou Algumas vezes você usa até outro tipo de drogas para tentar ficar como você ficou da primeira vez Eu estava preocupado Eu estava preocupado Como é que eu sentia bem sendo absorvido Que eu fosse sentir tão bem como eu estava sentindo apenas a primeira vez que eu tinha recebido Comparando com quando eu tinha usado drogas Porque eu nunca mais ia confessar todos esses pecados de novo que eu já tinha confessado Graças a Deus eu estava errado Porque mesmo quando eu confesso uma única coisa Aquele peso sai e eu sinto como se eu estou flutuando quando eu saio da confissão Depois da minha primeira confissão Depois da minha primeira confissão Monsenhor Lavallee me disse Que eu era tão católico quanto o Papa Eu não era assim só vestido igual ao Papa Mas estava tão católico como o Papa Eu entrei na igreja católica oficialmente em maio de 2008 Eu trabalhei com o ministério de cura de São Rafael por mais ou menos dois anos E depois Nossa Senhora pediu que eu começasse o meu próprio ministério E eu pensei, que tipo de nome que eu posso dar para o meu ministério Eu tinha uma verdadeira devoção à Nossa Senhora Ela me salvou Eu, quando eu fui batizado, eu também recebi o nome de Bento Quando eu fui prismado, eu recebi o nome de Bento Eu tinha uma grande devoção a São Bento E também para o Padre Pio E também ao Beato Bartololongo Mas... Mas... Nossa Senhora São Bento Padre Pio Padre Pio Beato Bartololongo Ministério Se o ministério chamasse o ministério São Bento, Padre Pio, Nossa Senhora, Beato Bartololongo Ia ser muito legal Quanto tempo ia passando, eu ia crescendo com a devoção em muitos outros santos Depois que eu tivesse colocado o nome do meu ministério no nome de um santo Depois que eu descobrisse outro santo, super legal Então, eu decidi chamar o meu ministério de ministério católico de todos os santos Porque aí, se eu chamo de todos os santos, eu englobo todos os que eu já conheci e todos os que eu ainda vou conhecer Por causa desse ministério Eu viajei todos os estados para os Estados Unidos Eu fui para a França, para a Irlanda Para a Trinidad, fui para a Nova Zelândia E para o Brasil De todos os países estrangeiros que eu já fui Eu tenho que falar para vocês Vocês são os que eu mais gostei E por causa desse ministério que eu tenho, posso encontrar pessoas maravilhosas como vocês Muito obrigado Muito obrigado Agora a gente vai ouvir algumas perguntas que foram feitas para poder usar para responder essas perguntas Amém A coisa mais importante para poder se proteger dos ataques do demônio é estar em um estado de graça Eu recomendo se confessar todas as semanas Eu recomendo se confessarem toda semana Se vocês podem participar dessa camisa e receber a Eucaristia diariamente, façam isso E essa é a maior parte das armas que você precisa Nossa Senhora me mantém seguro Eu disse em um vídeo que eu produzi Se eu tenho medo de bruxas e satanistas fazerem um feitiço para mim Se essas pessoas estão perto o suficiente de mim para colocar um feitiço em mim Elas estão perto demais de Nossa Senhora e Nossa Senhora vai tocar neles Eu vou dar para vocês um exemplo do Deus maravilhoso que nós adoramos Deus pode pegar 250 pessoas Que não se conhecem Que nunca se encontraram antes Possivelmente talvez eles nunca tenham nem se falado A única coisa que eles têm em comum é que Deus quer que eles voltem para casa na mesma hora Ele coordena 250 pessoas que não se conhecem Para entrarem no mesmo avião E aí o avião bate E aí as pessoas podem pensar Ah, coitado do Bob Ele morreu antes do tempo O Bob não morreu nenhum segundo antes e nenhum segundo depois da hora exata em que ele deveria morrer Quem além de Deus pode imaginar e arrumar isso tudo? Quando for a sua hora, essa vai ser a sua hora Quais os canais que o satanismo ou a mentalidade satânica usa para formar, formar a mentalidade deles, né? Influenciar e tirar a fé das crianças e dos jovens Antes dele responder, continuando Além de algum outro canal que ele não tenha comentado já conosco Eu queria que essa resposta ele incluísse já a leitura de Harry Potter, dos filmes e desenhos do Walt Disney, os games e outros meios Como vocês sabem Satanás não nasceu ontem Ele teve um bom tempo para praticar E um bom tempo para planejar as coisas Então como vocês podem perceber, nós estamos nos aproximando do fim dos tempos Então ele está realmente acelerando o seu ataque em nós Muitos de nós estamos tentando ser bons católicos Mas o que que vai acontecer quando todos nós morrermos? Aí a bola vai estar com os jovens E eles, e Satanás está levando muitos desses jovens para o lado do Harry Ele faz com que nós, adultos, pareçamos estúpidos Lembrem, quando eu tinha 12 anos eu aprendi que a magia funcionava E isso significava que os adultos eram estúpidos Por exemplo, vamos supor que alguém vai para a Disney Então lá na Disney, nos desenhos da Disney, os adultos são pessoas poucas Os adultos são estúpidos Os adultos não sabem fazer nada Sempre tem algum jovem que tem que vir para salvá-los A mesma coisa no Harry Potter As pessoas que desobedecem São recompensadas E as pessoas que estão tentando manter as regras São os caras maus Uma das primeiras coisas que o Harry Potter faz No primeiro livro e também no primeiro filme É que ele desobedece a ordem do professor dele para não voar numa vassoura Ela diz que se ela pegar qualquer pessoa que estiver voando numa vassoura, ela vai expulsar da escola Ela consegue pegar o Harry, ela vê que o Harry está voando E ela coloca ele numa equipe principal Que é uma equipe de honra E é assim que todo personagem é tratado no Harry Potter De modo que os fins justificam os meios Você pode fazer o que você quiser As pessoas que pegam o Harry Potter e querem puni-lo são as pessoas ruins Como a autora J.K. Rowling disse em uma entrevista, a autora do Harry Potter Um terço da pesquisa que ela fez para o livro Foi feito em livros de ocultismo E ela colocou o feitiço de verdade nos livros dela Então, a maneira com a qual o demônio vai atrás da juventude É praticamente toda a maneira que eu sei que vocês sabem que ele faz Música Música Movies Cinema TV Shows Programas de TV Os programas de TV dos Estados Unidos Mostram pessoas que vivem juntas sem estarem casadas Pessoa que bebe Uso de drogas Homossexualidade E tudo lá é normal É só a pessoa A última pessoa possível Que é aquela pessoa mais amável do programa inteiro Tudo isso é feito de propósito Como eu disse, Satanás teve um bom tempo para planejar tudo isso Então, eu mencionei aquele Dungeons & Dragons, aquele RPG quando estava crescendo Algumas vezes eles pegaram feitiços e colocaram nos livros Agora esse jogo não traz muito dano Não faz muito mal Mas o que acontece com muitos jogos É que eles são altamente viciantes Que eles são altamente viciantes É comida É programa de computador Mesmo água Que tem cafeína E as crianças E as crianças Enquanto estão brincando com esses jogos Estão tomando essas bebidas Eles jogam até o momento em que elas não podem nem mais ver Elas brincam até elas passarem mal Então elas passam mal Já não conseguem mais Dormem um pouquinho E quando acordam Vão jogarem de novo É verdade É verdade que muitos jogos têm verdadeiros nomes de demônios Alguns jogos têm magia de verdade Alguns jogos são jogados na internet e no mundo todo E você pode estar jogando com pessoas cuja moralidade é bem menor do que a sua Mas tão ruim quanto isso É se você não pode ir à missa porque você está jogando esse jogo Você não pode ir para a confissão porque você está preso pelo anzol nesse jogo Você não pode rezar o rosário Você não pode obedecer aos seus pais porque o jogo é mais importante Uma coisa que vocês têm que lembrar sobre os seus filhos É que o seu filho você deve levá-lo para o céu O seu trabalho não é ser amiguinho do seu filho Ele não precisa de você para que você seja o amiguinho dele Eu sei que vocês devem estar pensando que devem fazer o seu filho feliz Quanto vocês acham que o seu filho vai ficar feliz se ele for para o céu um dia? Eu sei que vocês querem que os seus filhos gostem de vocês Como você acha que eles vão se sentir se eles for para o inferno? Outra coisa para lembrar Você não pode controlar os amigos dos seus filhos Se os meus pais tivessem controlado os meus amigos Eu teria odiado os meus pais por um tempo Talvez eu ficasse perpetualmente com raiva dos meus pais Mas a minha vida teria sido muito melhor Mas a minha vida teria sido muito melhor Perdão, então eu traduzi uma palavra errada que mudou o sentido das coisas Então vocês devem controlar os amigos dos seus filhos Porque se vocês não controlarem os seus filhos Se vocês controlarem os seus filhos podem ficar até um pouco com raiva de vocês Mas se o pai dele tivesse feito isso com ele A vida dele teria sido muito melhor Só completando de maneira rápida uma resposta rápida Era você traduzir para quem te entendeu que eu estou perguntando também em inglês Como é que a gente pode perceber que um filho ou um parente Ou alguém está começando a se envolver com o ocultismo Ou com a magia para evitar que ele prossegue No caso somente as crianças, os adolescentes Como é que se percebe no início para evitar? Eu estou entre alguns professores inglês, então não olhe o meu acento Ela está perguntando quando eu vejo um filho ou um adolescente, como eu posso saber que um adolescente ou um adolescente está apenas sendo um satinista? Acho que a coisa mais importante é você ter atenção e ficar de olho no seu filho para saber o que ele está fazendo ao longo do dia. Muitos pais estão trabalhando em um ou dois empregos, então muitas vezes eles vão para a escola enquanto os pais estão no trabalho, quando chegam em casa, eles passam a maior parte do tempo na televisão e estão trancados no seu quarto. Ou então, mas graventa-se e os pais nem sabem onde é que estão os filhos. Na sua família, então, você deve saber o que cada um está fazendo, em especial os seus filhos. Você vai ver sinais que o seu filho está mudando um pouquinho. Não é alguma coisa que acontece do dia para a noite. Eles podem ficar com mais raiva, mais rebeldes. Eles estão tendo um interesse maior em algumas coisas escuras, mais coisas das trevas. Quando eles são adolescentes, eles são muito mais vulneráveis para as coisas escuras, por causa de mudanças hormonais, eles podem ficar mais assustados. Sim. Porque eles já estão com mudanças hormonais, principalmente na adolescência, eles se tornam mais vulneráveis a alguma coisa que chama a atenção deles. Então, isso não é um sinal de que eles estão envolvidos diretamente com o satanismo, mas é um sinal de que eles estão se envolvendo com algum material ou meio que não vai fazer bem para eles. Se eles não deveriam estar se envolvendo com o seu filho, se eles estão se tornando, reclamando das coisas, não estão querendo obedecer, estão te chamando de idiota, de ser bobo, não sei o quê. Porque isso deve ser algum sinal de que alguma coisa está acontecendo. Como agir quando recebemos um objeto enfeitiçado ou consagrado ao demônio? Como é que você vai saber que isso está enfeitiçado? Algumas vezes, quando vemos o tipo de... Algumas vezes não sabemos, mas... Algumas vezes... Algumas vezes não sabemos que é uma coisa cursa. O que você faz? Se você sabe que aquele objeto que você ganhou foi uma coisa enfeitiçada... Eu colocaria água dente e eu pediria que um padre removesse todas as maldições associadas àquele objeto... E depois iria destruir esse objeto. Se você jogar esse objeto... Satanás vai enviar alguém para poder resgatar esse objeto a maldição. Lembre-se que tudo aquilo que você faz aqui nessa terra... Seja boa ou seja ruim... Você vai responder sobre isso no dia do julgamento. Se você passar um objeto amaldiçoado para alguém, para outra pessoa... Se você passar um objeto amaldiçoado para alguém, para outra pessoa... Eu não estou muito certo como é que funciona o purgatório. Mas eu acho que você vai ganhar um tempinho a mais por lá. Eu vou falar um pouco sobre o feitiço do amor, sobre a amarração, que é muito comum aqui no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre os amaldiçoados, que são muito comuns no Brasil. Antes de falar sobre os amaldiçoados, eu quero voltar à pergunta que a Katie respondeu. Antes de falar sobre os feitiços de amor, eu queria voltar um pouquinho para a questão que a Katie respondeu. Uma coisa que eu queria acrescentar... Porque muitos pais, pelo menos lá nos Estados Unidos... Encontram a Bíblia satânica do Antônio... Esqueci o nome... Antônio Laveio. E eles ficam assustados demais, porque parece que aquela Bíblia é um sinal de que o filho é satanista. Ou pelos satanistas de verdade, a Bíblia satânica do Antônio Laveio é considerada como uma brincadeirinha. Ter uma Bíblia satânica em casa não é uma grande coisa. Eu não estou dizendo que ela não pode ferir ninguém. Mas as pessoas que leem a Bíblia satânica também vão ler a Bíblia sagrada. Eles também podem mesmo se converter. Porque eles podem até ler a Bíblia sagrada e comparar com o que está escrito na Bíblia satânica. Não é uma boa coisa, é claro, ver um filho seu com uma Bíblia satânica em casa. Mas é muito melhor ver um livro igual esse do que qualquer um dos livros escritos pelo Alistair Crowley. Se o seu filho ou a sua filha tem um livro do Alistair Crowley, você tem um grande problema. O nome é Alistair, escreve A-L-E-R-I-S-T-E-R. A-L-E-R-I-S-T-E-R. Esse é o primeiro nome do homem e o segundo é Crowley. C-R-O-W-L-E-Y. 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 Irmão, agora sobre a amarração que ele ia falar. Ok, love spells. Feitiços de amor, amarrações de amor. A definição básica de um feitiço É, um caso, talvez, que alguém pense assim, ah, fazer um feitiço é uma coisa fácil, vou até tentar fazer um feitiço. a definição de um feitiço é uma oração feita a Satanás pedindo a Satanás que coloca um demônio em alguém algumas vezes funciona e algumas vezes não funciona Satan não pega esses feitiços porque ele gosta de você ele não pega no feitiço porque ele gosta de você ele quer que aconteça alguma coisa que coloque aquilo que ele, a agenda dele, aquilo que ele quer que aconteça para frente se cria alguma confusão com você vai ajudar a fazer com que os planos dele vão para frente então vamos supor que eu vejo uma mulher muito bonita andando na rua e eu quero que aquela mulher seja a minha namorada então eu vou a alguém e peço para essa pessoa fazer um feitiço porque eu quero aquela mulher comigo essa pessoa vai fazer um feitiço normalmente um feitiço envolve velas papel uma maneira de escrever no papel talvez algum sangue algum pouco de cabelo alguma parte da pele alguma parte da pele e depende da forma como a pessoa vai fazer o feitiço mas a questão básica é aquilo que eu contei para vocês então eles vão fazer um ritual que é a forma como eles vão fazer o feitiço como eu falei antes cada feiticeiro tem um livro das sombras que é a forma como ele vai fazer o seu próprio feitiço e essa é a maneira pessoal que cada feiticeiro sabe que vai funcionar melhor para ele não importa qual método ele usa do método mais simples ao método mais complexo é sempre a mesma coisa como seres humanos nós não temos nenhum poder extraordinário sabe quem é o homem mais forte do mundo? um padre porque ele pode agir em persona Christi quer dizer na pessoa de Jesus Cristo ninguém mais pode ninguém pode nem chegar perto de um padre especialmente a pessoa que está fazendo magia essa pessoa não tem poder nenhum o feitiço mais simples envolve um copo de água e um freezer e o feitiço mais importante é o que a gente poderia chamar de um sacrifício satânico talvez pode te levar seis meses para poder conseguir fazer e é um feitiço que você como satanista vai estar trabalhando cada dia talvez doze horas por dia por seis meses e o que esses dois feitiços têm em comum? você está rezando ao diabo para colocar um demônio colado em uma pessoa um feitiço de amor, uma amarração vai funcionar num nível muito básico o que você vai receber em troca não é amor um demônio vai estar colado naquela mulher e aquele demônio constantemente vai soprar daquela mulher o seu nome a sua imagem ela vai sonhar com você e ela vai ficar obsessiva com você ao menos que ser obsessiva é um dos graus da ação demoníaca que ele vai explicar agora a obsessão demoníaca é um dos graus da atividade de demoníaca extraordinária qualquer traço que essa mulher tenha lembra que eu vi essa mulher na rua eu não sei como é que ela é pessoalmente e eu estou pensando que eu fiquei interessado nela em um único dia na maquiagem que ela estava naquele dia ou o cabelo que ela estava naquele dia ela podia estar vestida com umas roupas muito inapropriadas eu acho que eu estou conseguindo a mulher ideal para mim mas eu estou ganhando uma mulher imperfeita que está colada com um demônio qualquer que seja o hábito ruim que ela tenha eu agora tenho dez vezes mais esse hábito ruim e agora eu estou ligado a ela porque eu fiz uma amarração e uma magia para estar unido a essa mulher e para fazer essa situação ainda melhor eu abri uma porta que eu mesmo não posso fechar eu preciso pelo menos de uma oração de libertação e talvez eu precise de um exorcismo e tudo isso por minha causa é uma coisa que só tem a perder a única pessoa que vence é o demônio